Hoje quem te vê assim Diz que você é uma bênção Não sabe que trazem sua vida marcadas Que marcaram sua escolha O teu lutador ficou sozinho no deserto Precisou de um povo pra te sustentar Você gritava no futuro e ninguém veio te ajudar Eu podia te ajudar, não te ajudou Eu podia te abraçar, te despeçou Eu podia te dar amor 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 E te salva Saia de longe e vá Apenas a dor em A cadeia é a suar Ninguém vai te cantar Antes de você E nem eu, se o homem passa a você, já vão existir mais, no tempo da prova, amor, e o tempo de cantar chegou, e quem me viu no primeiro detalhe, vai te avançar, com reconhecer que Deus, é da tua vida, sua história mudou. A fé em que o dia um milhão vai te pedir perdão, porque é o que é a sua prova, e o teu problema é o seu final. Você está de pé, porque é Deus, Jesus, amor, e o tempo da força de pé, porque é o Senhor, Jesus, amor, e o tempo da glória dele, Nós estamos aqui, nós adoramos a ele, e todos os que lutarão com a pressão da ropa, e a união sobre foca, e a união sobre foca, e quem podia te ajudar, Oraria, que será o seu amigo, um amor, e a união sobre o seu amo, e o tempo de saltar chegou, e quem podia te dar a dor, é da copa, e o tempo de sol. Aleluia, Deus! Estou de me reconhecer O que é o ministério Fechar os olhos Para não te ver Só que eu saio O que você passou Naquele tabu Te provar A ensaia De não levar Deixar A mesa do rei A cadeira é suave Ninguém vai te sentar Antes de você Não levar pra você Já não existe mais O tempo da prova Acabou O tempo de cantar chegou E quem te viu Do primeiro degrau Vai te ver De cima Não vai conhecer Que Deus É da tua vida Tua história Aquele que te humilhou Vai te pedir perdão Porque é o tempo Não provar Não provar Não provar É o seu final Você está de perto Porque Deus Diz o seu amor Porque Deus Diz o seu amor Porque Deus Diz o seu amor Porque Deus Diz o seu amor